Fala rapazes, beleza com vocês? Espero que sim, dá pra ver comigo, tá tudo bem? Dessa vez trazendo pra vocês ter vídeo novo aqui no canal E dessa vez, né, depois de 10 anos, isso mesmo, eu vou estar jogando aqui FIFA 13 Oficial, tá? Isso mesmo aí, isso é o FIFA 13 Oficial, tá? Mobile aqui, né, com modo carreira, no modo torneio isso aí Pra quem gosta de jogar Brasileirão, Copa do Brasil, Premier League, La Liga, Copa da... Copa del Rey, enfim, todos os campeonatos aí no FIFA 13 Mobile Oficial, tá? Isso mesmo, oficial Acredite se quiser, eu nunca joguei aí o Mobile Oficial Nunca joguei, realmente, tá? E desde já eu vou mandar salve pros três primeiros que comentaram no meu vídeo Só pro K1 CR7, não, KK1 CR7, né? Pro... pro... pro quê? Pro Oinguinho e pro Emanuel Silva aí, que foram os três primeiros E vai comentar o vídeo anterior, tá? Caso você queira ganhar salve e aparecer aqui no vídeo É só sininho de notificações, receber todas Que assim que eu publicar um vídeo, você vai estar recebendo na hora aí E vai ser escrito o mito aqui do canal, tá? O menu maravilhoso, como vocês estão vendo, né? É um dos menus aí que eu acho mais da hora aqui Do Mobile, né? Que é aquele bem no estilo, aqui tem as configurações Onde tem músicas, exibições, câmeras, zoom Uma das coisas que eu mais gosto no FIFA Nesses FIFA mais antigos É esse negócio aqui de toque de mão, tá? Porque se a bola tocar na mão, realmente é falta, é pênalti Então é muito bom Impedimentos Então é você que coisava aqui essas configurações Se você queria ou não Então eu acho bem bacana isso Aqui tem controles Atualização de elencos Tipo de coisa não A áudio deixa do jeito que tá As configurações tá tudo certo Tem outras coisas por aqui Aqui temos mais coisas Aqui tem Ultimate Team Aqui tem Online Aqui tem o Carreira Que no caso jogar torneio Jogar dirigente No caso é modo carreira, tá? Pra quem não sabe É assim, isso aqui é modo carreira Vem aqui, modo carreira Iniciar um novo jogo como técnico Sei lá Jogar, enfim Aqui no modo carreira é clássico, né? Já aparece pra gente iniciar com o Santos Porque ele inicia no Brasileirão aqui, ó Inicia no Brasileirão Bahia Corinthians Curitiba E tem outras ligas, obviamente, né? Pra quem gosta de modo carreira Eu não vou jogar modo carreira Porque eu gosto de selecionar o time que eu bem quero pra jogar Porém também tem torneios aqui Que é uma das coisas que eu mais acho legal De se fazer são os torneios, né? Os torneios Isso é bom demais de se jogar Quem não gosta de jogar um torneio aqui Iniciar um torneio aqui Digamos que uma Bundesliga 1, 2 Copa Alemã Primeira Divisão Copa do Brasil aqui, ó Liga do Brasil Pro League Copa da Bélgica Várias copas aqui, ó É muita copa É muitas, muitas, muitas Troféu tudo certinho Nossa, parece o da Premier League Aqui, ó Da Premier League FACUP Inglaterra 1, 2, 3, A É que tem Muitos torneios Temos para se jogar, tá bom? Poderia fazer um torneuzinho? Poderia Mas eu não sei se eu vou, não Torneio da Espanha aqui Deixa eu ver Copa da Espanha Eu vou fazer torneio Agora vou jogar um amistosozinho padrão Porque, né Aqui temos cobrança de pênaltis Mano Isso aqui eu não sabia Pera Partida rápida Aqui em partida Em partida rápida A gente tem o treinamento Eu não sabia Tem isso nos outros Não Tem partida inicial Partida de pênaltis De treinamento No caso eu posso ir Partida de pênaltis Antes da partida Eu vou Tá aqui um Santos e Corinthians Eu não sei se eu vou com esses Deixa eu ver quem jogava no Santos Nesse tempo Olha Usuário Quem será que jogava nesse tempo aqui, mano Escalações Léo, Dorval, Aroca, Ganso, Neymar Opa Aqui eu já fui, tá Vou um pênalti aqui com esses times E depois eu vou com Uma partida normal com os times europeus Eu vou porque é os dois que estão Então se os dois que estão aqui Eu vou selecionar a bola Estádio Com a disputa de pênalti Ainda tem que selecionar isso Vários estádios aqui, ó Eu vou deixar nesse aqui É o estádio do Sul-Americano Então provavelmente é no Brasil Vamos aqui Não sabia dessa de De ir direto pros pênaltis Pra mim é Não precisa me dizer como funciona Mas eu não tenho ideia como se termina Pra mim é novidade Ninguém pode ganhar um pênalti Pênalti Escorro Eles vão completamente do jeito errado Eles todos contam quando estão no trás do neto Mas isso foi um pouco Tô perto de um conforto Deu para a esquerda Para a direita Para defender Oh, que um grande treino Pênalti 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 Ganso vai perder Sim, só porque você quer Escorro Pênalti 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 O gol Ele já ganhou isso De uma das competições que eu mais gostaria de jogar aqui seria a do Brasil? Não. Calma aí, porque se for o que eu tô pensando, realmente. Aqui, coisas boas nós temos, tá? Coisas boas nós temos aqui. Coisa boa nós temos aqui nesses dois clubes, tá? Nossa, os uniformes aqui, nostálgicos, né, mano? Quem lembra, lembra, né? Três minutos, vai, estádio. Bernabé, eu tô em casa, é isso aí. Selecionar a bola, escalação. Salvei isso, a escalação. Nossa. Oz e o Iguaim. Titulares, colaboradores e táticas. Nossa, tem isso também aqui. Colaboradores, assim é pra quem vê quem bate as coisas, né? Equipe 11. Aqui, ó. É sobre isso. Modric no banco nesse tempo. Albiol, Benzema era banco. Não, Kaká no banco aqui. Aqui acabou. Pô, mas eu gosto do Ozzy, tá? O Ozzy era muito jogador aqui. Mas é o Kaká, né? Iguaim no ataque? Benzema no... Benzema... Morata e Varane. Nossa, Morata já estava por aqui nesse tempo, né? Eu sou o Chelsy. Eu sou o Chelsy. Ah, o Chelsy era forte nesse tempo. Chovendo? Ah, não, velho. Não mudei. Vim de Chovendo aqui vai ficar no Facebook do nome meio rindo. Obrigado, Clive. Estou esperando a esse outro. Super Kaka. Ainda que tem umas opções aí de câmera, né? E na dificuldade fácil aqui realmente era fácil. Então, talvez eu faça um do... Porque realmente tá na fácil. Mas é melhor assim. Depois que eu fizer o Windows Go, tem como aumentar. Ronaldo. Aqui, limpou. João Terry. Higwain. Tentando fazer o melhor uso do extra-man aqui. Rápido, se envolvido. Tão quase. É uma ótima corrida. Um brilhante de corrida. Mas ele realmente deveria ter feito o jogador trabalhar mais difícil. Esse jogador vai ficar no jogador. Aqui é Cristiano Ronaldo. Ronaldo, já foi no meio dos dois. Já deu um drible no... Puxou para o meio? É isso! Era o melhor do mundo ainda, viu? Ih! Se você vai segurar o uniforme é muito lindo. Você vai manter ele bem e baixo. E é exatamente o que aconteceu lá. Ronaldo está tendo um desses dias em que tudo que ele toucha, vira para gols. Agora, quem está disponível? Agora, quem está disponível? Opa! O que é isso, Chris? Aqui é o Fernando Torres. Eles realmente precisam tomar o risco de puxar os homens em frente agora. É Cristiano Ronaldo agora. Penalto! Ele poderia ir em um lugar sem querer. Nossa, isso é surpresa. Foi um desafio muito inútil. um desafio. Ah! O refeiro não conseguiu tirar o risco do seu sucesso muito rápido. De que maneira ele vai colocar? Oh! E ele pegou o posto! E ele saiu! Oh! Oh! Essa é a tendência de tentar fazer muito. Não! Ele fez tudo certo, e eu realmente não pensei que ele não me enxerguei. ele pegou. Ele pegou a mão no meio... Oh! Ah! Que reposto! Olha! 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 Olha que cena! Ah! Ele criou o seu armário para parar o balão. O refeiro teve que dar um tiro gratuito! Bem, essa equipe foi desculpada por escolha, sabe, eles tiveram muitas coisas que podem ganhar de este tipo de distância. Volta da barra! Não! O que é isso? Boa desafio! Volta da direita! Volta da direita! Tem um monte de jogadores de jogadores ali, Clive. Não tem certeza que ele apenas pegou essa chance. Meu Deus, Cristiano! Quando essa bola passa, velho? Vem, Jardim! 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 Vem, Jardim!